Olá, eu sou Camille Dornelis e falo direto da redação. Nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma lista com cinco jornalistas que receberam verbas públicas nas gestões anteriores. Todos eles são do Grupo Globo. Eles receberam entre 225 e 375 mil reais por palestras. Bolsonaro insinuou que não é coincidência que eles ataquem o seu governo. Depois de Neymar, a modelo Nájula Trindade decidiu processar o seu ex-marido, Steven Zalves. Ela quer um acordo para pagamento de pensão alimentícia, que estaria irregular há dois anos. A defesa do ex-marido afirmou que ainda não foi notificada do caso. O jornalista Pedro Doria declarou que a roteirista Fernanda Young morreu de overdose. Ele contestou a versão dada de que ela morreu com uma crise de asma. Depois, Doria pediu desculpas à família dela por causa da repercussão de sua postagem. E um pincel de maquiagem quase deixou uma australiana tetraplégica. Joe Gilchrist havia emprestado o objeto para uma amiga e depois usado para cobrir uma espinha. Mas ele estava infectado com uma bactéria poderosa e que acabou chegando em sua corrente sanguínea. Ela chegou a ficar paralisada do peito para baixo, mas depois conseguiu recobrar os movimentos após uma cirurgia de emergência e sessões de fisioterapia. Para saber mais dessas e de outras notícias, é só entrar em nosso site e em nossas redes sociais. Inscreva-se também para ficar sempre informado. Pleno News é notícia de verdade.